Em teus delírios tu me viste ali Mistério e homem são O sol em ti E a escuridão só faz mostrar que sim O fantasma da ópera está Dentro de mim Canta pra mim, canta meu pânico a música Canta pra mim O fantasma da ópera Canta! Canta pra mim Canta pra mim Canta meu monte, canta! Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim